Ovo cozido, quem não gosta desse alimento super nutritivo e saboroso? Quer aprender uma forma de cozinhá-lo sem que lhe perca os nutrientes e sem quebrar a casquinha, sem ficar com aquela rachadura chata durante o cozimento? Então vem comigo que eu vou te mostrar uma dica super fácil e rápida de se fazer. Meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho mostrar uma diquinha pra não craquelar o ovo durante o cozimento, né? Pra casquinha dele não se rachar, como acontece às vezes que a gente coloca o ovo pra cozinhar e ele quebra a casquinha, fica com o ovo saindo assim pela rachadura. Então, e pra que ele não perca os seus nutrientes. Ele vai cozinhar de uma forma mais rápida, vai ficar muito mais saudável e você não vai ter esse problema de rachadura na casca do ovo, tá? Pra isso, é simples, você vai precisar somente de uma panela com água fervendo, um pouquinho de vinagre e sal. Isso mesmo, gente, o ovo pra ele não craquelar, pra ficar muito melhor de cozinhar, cozinhar mais rápido e não perder os nutrientes. O importante é que você coloque os ovos pra cozinhar na água já fervendo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Então, meninas, depois que a água começou a ferver, vocês vão colocar o vinagre na água. Pode ser qualquer vinagre, tá? Essa quantidade aqui tá boa, mais ou menos uma colher de sopa, uma colher e meia de sopa, tá? Esse aqui, meninas, é o vinagre de limão, tá? Mas você pode colocar qualquer um. E vamos colocar também o equivalente a uma colhercinha de café de sal, tá? Isso aí já com a água fervendo. Mistura bem e agora eu já posso colocar os ovos aqui dentro. E agora, gente, eu vou deixar esses ovos aqui fervendo, cozinhando por 7 a 9 minutos, tá? O legal de cozinhar os ovos nesse tempo é que ele não perde os nutrientes dele. Sabe quando você cozinha o ovo por muito tempo e cria uma capa cinza em torno da gema? Então, ali ele já tá começando a perder as propriedades nutrientes dele. Então, nós vamos deixar aqui cozinhando de 7 a 9 minutos no máximo, pra quem gosta da gema bem durinha, que aí ele já vai estar no ponto pra você consumir. Já já eu mostro pra vocês o resultado. E olhem só, meninas, os ovos ficaram sem nenhuma rachadura, muito mais fácil de descascar, muito mais nutritivo, tá? Eu vou abrir pra vocês verem, ó. Aqui eu dei uma batidinha pra abrir agora, tá vendo? Mas eles ficaram com a casca inteirinha. Ó, casca inteirinha. Vamos abrir pra olhar dentro dele. E agora vamos cortar aqui o ovinho, pra ver como ele ficou por dentro. E olha só, a gema sem aquela parte cinza que fica por volta da gema. Ai, gente, não é uma delícia? Esse ovinho cozido. Olha que maravilha, né? Então, meninas, essa dica de hoje foi pra cozinhar o ovo mais rápido, sem perder os nutrientes, sem craquelar a casquinha, né? Pra não rachar a casquinha. E ainda de quebra ficou com aquele aromazinho do vinagre de limão. Então, meninas, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha pra ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam no canal pra acompanhar as próximas dicas que eu vou dar aqui pra vocês. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações, pra que toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube informe pra vocês. Ok? Agradeço a todas por terem assistido. Fiquem todas com Deus. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.